O Casarão dos Matarazos Ele é conhecido como fabricante de fábricas, um dos sobrenomes mais poderosos do nosso país. Mudou a história da indústria brasileira em uma época que o Brasil importava tudo o que consumia. Francesco Antônio Maria Matarazzo ou Conde Francisco Matarazzo. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse homem, mas o que talvez você não saiba é que esse migrante italiano que chegou no Brasil com sua esposa, seu filho de 3 anos e seu filho de colo perdeu tudo que tinha trazido da Itália num naufrágio e começou do zero na cidade de Sorocaba em São Paulo. E com muito trabalho construiu a quarta maior fortuna do mundo. Isso mesmo que você ouviu. Ele foi o fundador das indústrias reunidas Fábrica Matarazzo, o maior complexo industrial da América Latina no início do século XX. E depois de décadas esse império desabou na mão de filhos, netos e bisnetos. A falta do preparo das crianças para ficar no comando é uma das maiores deficiências da cultura brasileira. Aqui os descendentes não são treinados para levar à frente uma dinastia, como acontece na maioria dos países desenvolvidos do mundo. Mas mesmo assim até hoje, seus descendentes usufruem do poder do sobrenome que seu bisavô deixou. E existe dois deles muito conhecidos de todos. Inclusive um já participou de um reality show aqui no Brasil. E nesse vídeo você vai saber quem são eles. Entre suas empresas, a primeira foi a fábrica de banho. Depois veio a fábrica de farinha, a fábrica de óleo, a fábrica de saco de algodão, a fábrica de vela e criou duas serralherias. Uma no Paraná e outra em São Paulo. Uma fábrica de pregos, uma fábrica de fósforos e até banco ele tinha. Também criou a fábrica de sabão, inclusive um exemplo de sabão que está no mercado até hoje é o Francis. Quem não conhece essa marca? Criou também uma metalúrgica para fazer as embalagens dos produtos que ele vendia. No total foram 365 fábricas, com filiais até na Argentina. E para transportar todos esses produtos ele comprou navios e construiu um grande porto. E é aqui que começa a nossa história. Pessoal, hoje estou aqui na cidade histórica de Antonina. Estou especificamente aqui na Ponta da Pita. Ponta da Pita, pessoal, é uma formação rochosa que existe aqui à beira-mar. E ela está bem no meio de dois portos muito importantes. Um que foi muito importante no passado, que pertenceu à família Matarazzo. Isso mesmo, pessoal. Inclusive, eu vou mostrar para vocês com o drone o porto. E vou mostrar para vocês o casarão. Isso mesmo, pessoal. O casarão onde viveu a família Matarazzo. Então, vocês vão ver. Vocês não podem perder. O voo hoje está incrível. E vou mostrar também o porto novo. Que estou bem aqui no meio. A Ponta da Pita, como vocês estão vendo agora aí. Ela está bem no meio entre os dois portos. O antigo e o novo. Olha que imagem, pessoal. Que imagem linda. Olha aí. Está vendo a formação rochosa que tem? Temos ali um trapiche. E lá em cima, bem no alto, que é onde está meu dedo aqui, pessoal. Está vendo? O casarão da família Matarazzo. E ali, mais abaixo, o porto. Aquele galpão gigante foi o porto. E aqui, vários animais. Várias gaivotas voando. Pescadores passando. Realmente um lugar lindo. E agora, pessoal. Conheça a história do porto da família Matarazzo. E do casarão onde eles viviam. Bom vídeo a todos. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, vou contar a história do primeiro porto particular do Brasil. Que pertenceu à família Matarazzo. Vou mostrar também o casarão no alto da colina. Matarazzo, construído em um lugar de destaque para que o empresário pudesse acompanhar de perto toda a movimentação do porto. Estamos no estado do Paraná. E uma cidade, hoje, que vive do turismo e é rica em história. E como vocês podem ver no mapa, essas águas são um braço do mar. Que começa na Ilha do Mel e finaliza aqui, em Antonina. Isso mesmo, pessoal. Estamos em Antonina. Uma cidade fundada em 1714, situada a cerca de 75 quilômetros de Curitiba, capital do estado do Paraná. A origem da cidade está relacionada ao primeiro ciclo econômico do ouro no Brasil. Esta cidade, pessoal, possui um conjunto arquitetônico belíssimo. formado por dezenas de edificações seculares remanescentes da época em que a riqueza do ciclo da erva mate passava por Antonina através desse porto. Isso lá pela metade do século XIX. E este conjunto de construções que você está vendo é chamado de Complexo Matarazzo. Aqui nesses barracões funcionavam moinhos de trigos, sal, açúcar e moinhos de erva mate. Na época, ela foi a empresa mais importante da cidade, onde empregava muitos moradores aqui da região. E agora eu vou contar a história e a trajetória desse porto, em ordem cronológica para você. 1904 A família Matarazzo adquire terras em Antonina para a construção do Complexo Industrial Matarazzo. A cidade ficou muito esperançosa com a chegada da família em suas terras. Os Matarazzo perceberam que para transportar todos os produtos que produzia, era importante construir um grande complexo e escolheu esse terreno para fazer as instalações. Foram concluídas as instalações portuárias, incluindo as edificações industriais e casas para funcionários do Porto de Antonina. Dá para imaginar o tamanho que foi esse complexo, pois demorou 13 anos para todo o conjunto estar funcionando. Além desse terreno, existia construções do lado de fora, uma verdadeira vila foi construída aqui. E bem aqui abaixo, nesse jardim, podemos ver ali ao lado da cruz, um busto. E eu vou mostrar para vocês lá de baixo, olha só, fotos, imagens lá de baixo, o busto de Conde Francisco Matarazzo, olha só. Que bacana, pessoal. No fundo você vê a construção ainda de pé, né? E aqui outras construções vistas lá de baixo. São obras realmente muito lindas, tá vendo? Dá para ver os detalhes das janelas, das portas. E esse aqui, olha só, parece uma casa, né? Uma casa geminada, você vê? São duas portas, duas escadas. Com certeza os funcionários moravam aqui no local. Como eu disse, aqui era uma vila. Inclusive, tem até escola. Tinha escola e essa escola ainda está preservada, pessoal. Olha que bacana. Antônina foi o primeiro porto em movimentação de mate. Também foi o quarto maior porto do Brasil. A cidade foi percursor em beneficiamento de erva mate devido a sua localização geográfica litorânea, que facilitava a logística da exportação. Na mesma época em que o porto foi considerado um dos melhores do país, também foram surgindo os primeiros engenhos de erva mate. A matéria-prima bruta era enviada para ser elaborada do outro lado da Serra do Mar. Isso foi antes da construção da Estrada da Graciosa e da Estrada de Ferro. E eu vou mostrar agora uma curiosidade que há quatro anos atrás eu vim aqui e filmei esse complexo Matarazzo. Bem aqui, bem na frente, vou circular ali, está vendo? Bem ali existe um guindaste. Olha só, imagens antigas de quatro anos que eu filmei aqui. Um guindaste. Esse guindaste, ele colocava os produtos do Matarazzo dentro dos navios. Olha que interessante, pessoal. E hoje não existe mais. Tiraram o guindaste dali. E bem ao lado do guindaste ficava uma construção. Está vendo aquelas ruínas ali? Eu vou mostrar para vocês o que era. Um vídeo de quatro anos atrás. Olha isso, pessoal. Uma torre. Olha que interessante. Chega mais perto. Podemos ver ali umas tubulações. Está vendo? Olha como era antigo essa torre. Se vocês sabem o que era isso aqui, para que servia, põe aqui nos comentários. E hoje, pessoal, olha só. Não resta nada. Realmente derrubaram tudo. Você vê que tinha vários galpões espalhados aqui pelo Complexo Matarazzo. 1930. Com a queda da produção de erva mate e a Segunda Guerra, o porto começa a perder sua força. A partir daí, com muitas dificuldades, ele se arrasta até 1970, quando fecha as portas. Apesar da gloriosa história, restaram apenas edifícios danificados pelo tempo, que aguardam restaurações. Eu vou dar um zoom agora na imagem, que eu quero mostrar para vocês esses três automóveis antigos que tem aqui. Olha só. Dois brancos e um azul. Com certeza, esses automóveis eram utilizados aqui no porto naquela época. Eu não conheço muito a respeito de carro. Não faço ideia que carro é esse. Se você conhece, põe aqui embaixo nos comentários que carro que é esse aqui. Põe aqui embaixo. Mas se você não conhece e conhece alguém que sabe a respeito, passa esse vídeo para ele. São realmente relíquias aqui. Olha que bacana, pessoal. Três carros antigos. E aqui ao lado tem uma estátua. Está vendo? É um brasão. Realmente é o brasão da família Matarazzo, pessoal. É esse brasão que vocês estão vendo agora aí na tela. Olha só que bonito que era o brasão. E fica aí bem na frente. Bem na frente aqui do complexo. Muito bacana. Eneida Matarazzo, proprietária do complexo, se diz contrária ao tombamento, uma vez que pretende dar continuidade ao funcionamento do local, inativo desde 1970. De acordo com ela, o tombamento vai impedir a reabertura dos barracões. Abre aspas. Estou surpresa com a quantidade de grandes empresas que querem o Porto Matarazzo. Fecha aspas. As empresas que têm interesse afirmam que irão aprofundar o leito do Porto e ainda utilizá-lo de diversas formas para construir navios, containers e outros. E se tudo der certo, o moinho, o Porto, a escola e a residência de Francisco Matarazzo serão mantidos. Se vocês estão gostando do vídeo até aqui e não deixaram o like ainda, vai lá, para um pouquinho o vídeo, deixa o like, que é muito importante para nós que trazemos conteúdo aqui para o canal. E se você não me segue no Instagram ainda, eu vou deixar agora o interesse aqui em cima. Me siga lá, Marcel Jurado 1, que leva primeiramente lá todas as fotos, imagens, vídeos que nós fazemos nas aventuras, nas nossas explorações, eu ponho o primeiro lá e depois eu trago aqui. E é só com o drone que temos realmente esses detalhes. Olha só, detalhes que passa despercebido de quem olha por baixo. Olha aí, você vê? Tudo destelhado e ali na frente o casarão, a mansão dos Matarazzo, pessoal. Vamos agora chegar perto? Quero mostrar para vocês com detalhes a mansão onde ficava a família dos Matarazzo. enquanto o porto estava a pleno vapor. Dá até para imaginar nesse terraço dessa mansão, as pessoas ali passando para um lado e para o outro e olhando, só observando tudo o que acontecia ali no porto. Olha que bacana, pessoal. Eu vou mostrar com detalhes, chegar bem próximo aqui com o drone, vocês vão ver detalhes da janela, detalhes das portas, a maneira que foi construído o casarão. Olha que bacana, já começa ali, tem uma escada, está vendo? A escada ali de frente tem, nós vamos chegar bem pertinho dela. Você vai ver os detalhes, pessoal. Então segue aí, não sai do vídeo. E olha a vista que a família Matarazzo tinha daqui de cima. Olha só, lá no fundo podemos ver a cidade de Antonina. Eu fiz um vídeo lá também, logo, logo estará aqui no meu canal. E agora vamos continuar a história contando um pouco da vida de Conde Francisco Matarazzo. O que esse homem passou para juntar a maior fortuna do Brasil e a quarta maior fortuna do mundo? Isso você vai saber agora. Os Matarazos foram para o Brasil o que os Rockefellers foram para a economia norte-americana. Francesco Antônio Maria Matarazzo, um primogênito de nove irmãos. O sobrenome que recebeu é de origem greco-sarracena, significa rocha forte. E o jovem Francesco fazia jus a ele. Assim que desembarcou no Rio de Janeiro, com seus 27 anos, em dezembro de 1881, uma maré de azar parecia acompanhá-lo. Logo no desembarque, ele viu naufragar as duas toneladas de banha de porco que havia trazido para iniciar uma atividade comercial no país. E daqui de cima temos uma visão privilegiada do Complexo Matarazzo lá embaixo. O mar, olha que lindo, que cena linda. As pessoas que ficavam aqui, a família Matarazzo que ficava nesse terraço, realmente tinha uma visão privilegiada. E olha só a escada, pessoal. Olha isso, o corrimão, olha as grades. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha só o mato cobrindo toda a escada. Vou dar um zoom aqui. Olha o corrimão dessa escada aqui lindo, todo trabalhado, tá vendo? O mato ali nos degraus. Aqui em cima vier as grades aqui no terraço. A janela, pode ver que está trancada a janela. E tudo feito de pedras na parte de baixo. Olha que lindo, pessoal. E vemos a coluna também, né? Olha as colunas. O formato que tem as colunas. Realmente um casarão lindo. Perdido, pessoal. Um casarão literalmente perdido no tempo. E continuando a história, então decidiu começar do zero e escolheu a cidade de Sorocaba para dar início aos trabalhos. E dizem que durante algum tempo de sua vida, ele, sua esposa e suas filhas comeram só pão e banana até juntar um pequeno capital inicial. E comprou quatro mulas e algumas mercadorias. Foi trabalhar então como tropeiro. Andava pelas fazendas da região, comprando e vendendo mercadorias diversas. E já em 1882, um ano depois da sua chegada ao Brasil, finalmente começou a trabalhar com o que queria. E abriu um modesto armazém de secos e molhados em Sorocaba. Mas a grande virada no negócio das banhas de porco foi a embalagem. Isso mesmo. Antigamente, a banha era colocada em potes de madeira. E com isso, não durava muito tempo. E estragava muito fácil. Pois além de não conservar, era grande demais. E foi aí que ele viu uma oportunidade. E começou a embalar a banha em latas e em menores porções. A venda das banhas Matarazzo multiplicou por 10 com essa nova forma de embalar. Olha, tem uma janelinha. Vamos chegar mais perto aqui? Pessoal, essa janelinha aqui no alto do telhado não é tão comum de vermos em casarões antigos. Olha só, vamos chegar mais perto aqui. Olha, tá pra ver lá dentro. Tá vendo? As tábuas ali. Parece ser um sótão, né? É chamada, pessoal, de mansarda. Ela é feita pra iluminar e ventilar o sótão ou cômodo, né? Dependendo do que for lá dentro. Olha só que bacana. É realmente muito bonitinho, né? A casa fica muito charmosa. E você vê o mato já cobrindo ali o telhado, ó. Por esse início da história, podemos perceber que mesmo com o grande problema que teve com sua carga valiosa de banha vinda da Itália, ele arrumou outro jeito de comercializar o produto. Ali já demonstrava seu lado empreendedor. Quando uma pessoa realmente quer algo, nada pode parar. Ele chamou dois irmãos e construiu mais duas fábricas de banha, que foi um sucesso. Mas com o surgimento dos concorrentes, seus negócios até então lucrativos, começou a dar prejuízos diários. E é aí que entra a mente de um empreendedor. Ele pensou assim, a banha é comprada pelas famílias uma ou duas vezes no mês. Qual produto eu posso comercializar que tenha vendas diárias? E foi aí que lembrou da farinha de trigo. Todos comem pão todos os dias. Uma ideia genial, mas que na prática tinha que se abdicar de muitas coisas. Inclusive da fábrica de banha e da sociedade com os irmãos, que não concordavam com a venda. Os irmãos estavam apegados à fábrica de banha. Mas tem uma frase dele que podemos levar em nossa vida até hoje. Abre aspas. A banha nos trouxe até aqui. Mas se quisermos continuar, temos que mudar de produto. Fecha aspas. Com isso, vendeu as fábricas passando por cima da vontade dos irmãos e acabou aí a sociedade familiar. Fundou então a Matarazzo S.A. Fez sociedade com Andréa, seu outro irmão, para importar farinha de trigo dos Estados Unidos. Foi mais uma vez um sucesso. Com o surgimento da guerra, seus negócios são ameaçados, pois a farinha importada dos Estados Unidos não conseguia mais chegar aqui. Com isso, fez uma reunião com seus colaboradores para tomar uma decisão. E sua ideia era começar a importar farinha da Argentina. Mas não existia na época uma facilidade de mercado entre os dois países. E ficaria muito caro trazer ela da Argentina. E mais uma vez, contrariando a todos, ele viajou até a Argentina para abrir novas fronteiras. Mesmo que isso parecesse loucura à primeira vista. Mais um exemplo de sua visão a longo prazo. Dá pra perceber que o casarão era um sobrado. São dois andares. Eu vou dar o zoom aqui, ó. Tá vendo ali na janela as grades? Ainda tem as grades. Realmente muito bem conservado esse sobrado. A família Matarazzo morava, passava dias aqui nesse casarão, na realidade, né? Ele não tinha... Não era uma moradia fixa, mas passavam dias aqui controlando esse império que vocês estão vendo aqui. Olha só. Bem de frente. Olha que imagem linda, pessoal. Um império. E vou mostrar agora umas fotos. Olha como que era. Bem aqui, ó. Uma foto bem desse local. Olha só. Olha a diferença, pessoal. Existia aqui, ó. Olha só. Um chafariz. Isso mesmo. Tem um chafariz bem na entrada aqui da casa. E aqui, ó. A entrada era aqui por baixo. Tá vendo? Olha os jardins. Realmente lindo, pessoal. E aqui, ó. Uma imagem da frente do Complexo Matarazzo, né? Outra imagem aqui do Complexo Matarazzo. Olha só. Que bacana. Olha o rapaz aqui trabalhando. Tudo com roupas bem elegantes, né? E aqui, pessoal. Uma imagem vista do navio. Olha só. Olha onde tá o casarão. É uma imagem aí de décadas. E o casarão tava ali, ó. Tá vendo? Olha só. No alto da colina. E aqui, realmente, um lugar espetacular. E hoje, ainda está muito bem conservado. A prefeitura realmente podia abrir esse local pra visitação. Realmente, um lugar com muita história. E continuando a história. Com a guerra estourando, o preço da farinha explodiu. Pois os Matarazzo era o único que tinha o produto. Mas, apesar da manobra ter dado certo, ele percebeu que teve um pouco de sorte nessa transação. E não queria mais depender da sorte. E foi aí que ele teve a sua terceira grande ideia. Com essa ideia, ele deu um salto gigantesco. Que influenciou tudo o que ele ia fazer depois. Pois, até então, ele era um importador. E agora, ele queria mudar o jogo. E no próximo bloco, além de saber que ideia foi essa, você vai conhecer também qual foi o Matarazzo que participou de um reality show aqui no Brasil. E como ele havia dito, não queria mais depender da sorte pra construir o seu império. Naquela época, tudo era importado. E o Brasil não fabricava nada. Francisco decidiu que iria construir um moinho em São Paulo. Falou com os ingleses e importou equipamentos de última geração. Tudo que existia de melhor na época. Um moinho gigantesco. Foi um grande salto não só pra família, mas para todo o Brasil. Com a inauguração, começou a fabricar 110 toneladas de farinha por dia. E foi aí que ele percebeu que precisaria fabricar alguns produtos que atendessem a comercialização da farinha. Um dos exemplos foi o saco pra ensacar a farinha. Que até então, no mundo todo, era comercializado em barricas. Pra isso, construiu uma tecelagem que com o tempo derivou a uma malharia pra produção têxtil. Ao invés de importar esses derivados, ele investiu em metalúrgica para a produção de variados produtos, como tecelagem, cosméticos, produtos de limpeza e uma infinidade de artigos com o nome Matarazzo. Criou produtos que todos pudessem comprar. Desde os imigrantes até a classe mais pobre. Um exemplo de produto que suas indústrias produziram foi a margarina em 1950. A primeira margarina vegetal do país. Chamada na época de margarite, um produto Matarazzo. Nos anos seguintes, alargou rapidamente seu campo de atuação. Construindo um império empresarial sem igual na América Latina. Sua rede comercial abrange o país inteiro. Com ramificações em Buenos Aires, Nova York, Londres e Roma. O Brasil ganha um novo estado. O estado Matarazzo. Com faturamento muito superior às receitas de qualquer outro estado brasileiro, exceto São Paulo. Em 1911, suas fábricas passaram a se chamar Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. A partir de um pequeno capital inicial, ele acumulou um patrimônio que, em valores atuais, passaria de 20 bilhões de dólares. Os 20 bilhões hoje colocariam ele confortavelmente entre os 10 homens mais ricos do mundo. Francesco Matarazzo vira símbolo da industrialização no Brasil. Em 1928, junta-se a outros empresários, como Roberto Simonsi, Jorge Striti, José Emílio de Moraes e Horácio Leifert. Para criar o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp, do qual foi o primeiro presidente. E em 1931, nasce a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp, como conhecemos hoje. De novo, tendo Matarazzo como primeiro presidente. Apesar de ser um dos homens mais poderosos de sua época, Matarazzo era simpático. Não era dado a grandes ostentações, ao contrário de alguns de seus descendentes, conhecidos como esbanjadores. Há algo curioso que aconteceu em 1924, em Nápoles, na Itália. O conde encomendou um terno na sua alfaiataria preferida. O alfaiate estranhou, dizendo que um dos seus filhos já havia passado lá mais cedo e mandado fazer não um, mas seis ternos. Então o conde falou, ele tem pai rico, eu não. Essa frase diz muito o porquê da falência dos Matarazzo nas décadas que seguiram. Com a sua morte em 10 de fevereiro de 1937, onde 100 mil pessoas foram para as ruas de São Paulo para homenagear o conde, seus 11 filhos, 30 netos e 10 bisnetos assumiram o império. A imensa família do patriarca é parte da explicação de como um complexo industrial dos maiores já vistos no mundo pôde desaparecer. Sem a desenvoltura do pai, seus filhos foram perdendo o mercado para os concorrentes ano a ano. Os Matarazzo mais conhecidos de hoje. Depois da falência das empresas, vários descendentes foram para a política. E uma curiosidade, um deles é bem conhecido de todos. Ele é um político antigo aqui em São Paulo. Seu nome é Eduardo Matarazzo Suplicy, bisneto do Francesco Matarazzo. Isso mesmo, pessoal. O Suplicy é bisneto do conde. E com isso, seu filho Supla é descendente dos Matarazzo. Aquele mesmo que participou da Casa dos Artistas, um reality show que passou no SBT no início dos anos 2000. O nome fabricante de fábricas, como ficou conhecido no mundo todo, tinha um motivo. Foram 365 fábricas criadas. Uma para cada dia do ano. E ele tinha o hábito de visitar todo dia uma delas. Ele levava mais de um ano para visitar todas. Ele fez isso até o final da vida dele. Mesmo já sem enxergar e andando de muleta. A chamada Antonina de Antigamente tenta resgatar a história deste homem, que por muitos anos foi responsável pelo sustento de muitas famílias antoninenses. E esse complexo aqui, Antonina, fez parte da história. E a maior avenida que liga o centro da cidade até as ruínas do antigo complexo se chama Conde Francisco Matarazzo. Uma homenagem para esse grande empresário. Se você quer conhecer um pouco mais da família Matarazzo, existe uma visita que pode ser feita no Edifício Matarazzo, atual sede da Prefeitura Paulistana. E lá dá para recordar a trajetória e o empenho de uma família que, com fé, honra e trabalho, soube imprimir o progresso e o desenvolvimento para a cidade de São Paulo e para todo o Brasil. E o tempo todo, eu estava aqui sentado nessa pedra, junto com meus amigos Valdir e Christian, fazendo esse voo em FPV. FPV, pessoal, é uma sigla em inglês que significa visão em primeira pessoa. Todas as imagens que vocês viram, eu estava vendo dentro de um óculos de realidade virtual. E se você está aqui ainda, é porque gostou da história. Aproveite, deixe seu like, faça um comentário e compartilhe esse vídeo, que isso me ajuda muito na divulgação do canal. E também incentiva sempre a estar trazendo vídeos de FPV, exploração e história como esse aqui. E agora eu darei uma dica de um vídeo de exploração incrível, que eu e meus amigos fizemos em um casarão abandonado no interior de São Paulo. Esse vídeo teve participação especial do Lolo Bolado e do Joãozinho. Mostramos com detalhes o casarão e a senzala que existe embaixo dele. Clique agora na capa do vídeo que acabou de aparecer na tela. e bom vídeo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto